Jeová, teu nome é minha fortaleza Rei eterno, supremo do universo Criaste tudo, és a fonte de beleza Teu poder e amor eu vou cantar Jeová, Jeová, meu refúgio e minha força Teu nome exalto com toda devoção Rei eterno, supremo minha esperança Criador do universo, a ti continuo a canção Em tua presença encontro a paz Teu amor me guia, nunca me desfaz Rei da eternidade, teu reino é eterno Supremo do universo, teu amor é fraterno Jeová, Jeová, meu refúgio e minha força Teu nome exalto com toda devoção Rei eterno, supremo minha esperança Criador do universo, a ti continuo a canção Em cada estrela, em cada amanhecer Vejo tua grandeza, teu poder a crescer Jeová, meu guia, minha luz e verdade Rei da eternidade, em ti a liberdade Jeová, Jeová, meu refúgio e minha força Teu nome exalto com toda devoção Rei eterno, supremo minha esperança Criador do universo, a ti continuo a canção Em tua presença encontro a paz Teu amor me guia, nunca me desfaz Rei da eternidade, teu reino é eterno Supremo do universo, teu amor é fraterno Em cada estrela, em cada amanhecer Vejo tua grandeza, teu poder a crescer Jeová, meu guia, minha luz e verdade Rei da eternidade, em ti a liberdade Jeová, Jeová, meu refúgio e minha força Teu nome exalto com toda devoção Rei eterno, supremo minha esperança Criador do universo, a ti continuo a canção Tchau Tchau